Hoje vamos ter, no mínimo, futebol sob um céu nublado e carregado. Eu diria mesmo, muito carregado. Há provisões de aguaceiros, mas esses ainda não chegaram até aqui. Receio que quando começar a chover, se chover, o relevado fique muito entapado e estraga aquilo que se chama a qualidade do jogo. Um belíssimo anfiteatro para acolher os mais importantes desafios. E começa a partida. Filipe Melo Gold O adversário foi o Sante Gold Vai tentar ali Fazer um tremor de terra, mas que tiro Um momento para recordar mais tarde É de facto um gol espetacular É um tiro que passa pelo sítio mais improvável Uma tarefa quase impossível para abordadores Ele só percebe que a bola está a caminho da baliza Quando já não havia nada a fazer Abrem o marcador nos primeiros 15 minutos Está à procura da bola em posição para se desmarcar Rodrigo Pinho O marítimo De novo com a bola Procura alguém mais adiante Gold Se só agora sintonizaram a transmissão já perderam o golo bem cedo 1 a 0 o resultado neste momento Este aqui parecia que era para os apanhados E a bola vai para diante Joga a bola mais para trás Cruz a bola A usher e a bola A usher e a O guarda-redes dá um chutão na bola É uma boa intercessão No momento certo Felipe Melo E sai um passo longo lá para a frente Gold Entrega mais à direita Muita raça neste lance Felipe Melo Faz uma entrada à margem da lei Veja É E aí E aí E aí E aí De 1, torre mate. Vanto Sarp. E tenta jogar comprido Filipe Melo Lança de lado, vai por uma marca falta No nosso ensaio, uma pincelina amarela Vai tentar o golo Defendeu e não estava fácil Passe longo sobre a linha média Foi muito feliz esta intercessão O lance parecia perigoso Auxa Ria Zainadin Bola colocada em profundidade para o ataque Filipe Melo Tenta abrir uma brecha na defesa Estas defesas são uma verdadeira fortaleza Passe longo lá para a frente Passo comprido Vê-se bem quem está a dominar o meio canto É uma equipa taticamente muito mais avançada do que a outra O árbitro da pita para o final da primeira metade Temos a seguir a um grande espetáculo Espero que se mantenha vizinho após o intervalo Está 1-0 e tudo em aberto para os segundos 45 minutos A equipa está a ganhar Mas 1-0 não é uma vantagem de poder tranquilidade Vai ter que manter a concentração nos segundos 45 minutos Apenas um golo separa as duas equipas Um dos muitos que já vimos aqui hoje Para quem só sintonizou agora Estamos nos instantes iniciais do segundo tempo Um golo solitário Mas que faz toda a diferença Outra vez Por ali não passam O jogo estende-se mais para diante Tenta jogar para as costas dos defesas Recebe a bola e pode criar perigo Olha o remate Já está a colo São agora dois golos de diferença no placar O guarda-leges pouco que podia fazer nesta jogada O remate passa ali mesmo por entre muitos defesas Que lhe tapa além da divisão E depois já é tarde para defender E a margem aumenta para dois golos 2-0 Vantagem de dois golos Agora podem gerir o resultado Gol É, a intenção estava lá Mas o passe não foi bem escutado Olha o tiro Não foi um mau remate Mas era difícil dar gol Podia ter construído mais doantes Auxerriá foi mais forte que o adversário Podem lançar o contra-ataque Joga rasteiro para as costas dos defesas Passe direto para a linha mais avançada Pedro Pelágio O contra-ataque ganha força Tenta meter lá na frente Manda uma bola comprida Passo comprido para a frente Cláudio Falcão Filipe Melo E pode ter chegado o momento de gerir o ritmo de jogo O objetivo está garantido Travou o ataque na sua zona defensiva Tem tudo para lançar o contra-ataque Auxerriá Ele estava lá para desarmar este lance de perigo Bola em profundidade na ala Tenta isolar o colega Correia Coloca na direita Pode tentar cruzar daqui Filipe Melo Procura distribuir Tentou fazer tudo sozinho Mas acabou por ser desarmado E perdeu-se um lance Que podia ser perigoso Não teve visão do jogo Para perceber que o colega Estava muito melhor posicionado Para fazer o gol A oportunidade Cortou mesmo ali na pele Coloca a bola na direção do ataque Pedro Pelágio Há aqui uma hipótese para o contra-ataque Zainadine Passe longo O árbitro apita e este jogo está terminado Foi uma grande vitória Na construção de todos os jogadores Correu-nos tudo bem E conseguem o resultado que queriam E acabou a partida Foi um jogo esperado, Luiz Foi uma equipa que fez um excelente futebol Com lances rápidos Mas sempre pelo corredor central Com a equipa a jogar como um bloco E a contar com a ajuda de todas as linhas Para criar desequilíbrios E com isto termina a nossa transmissão esta noite Por isso obrigado, Luiz Por ter estado aqui comigo Mal posso esperar pelo próximo jogo, Pedro E aí Obrigado. Obrigado.